Vitória tá lá no Home School, hein? Na lição dele de casa. E o Alexandre foi pra cozinha dar uma olhada o que vai fazer. Olha eu já aqui, ó. Tipo Ana Maria Braga. Hoje quem vai fazer o prato soio? Ah, deu uma estudada. É um prato que fica pronto em três minutos. Três? Três minutos o prato fica pronto. Não sei se eu vou acertar ou não, mas eu vou fazer absolutamente sozinha. Já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, já ativa o sininho porque hoje vai ser demais. Mas hoje eu vou atacar a Diana Maria Braga. Eu vou de luvas pretas, adoro essa luva, gente. Meu amor, eu tenho uma novidade pra você. Tô grávida. Só que não. Já sabia que não. Ai, que tristeza. Achei que ia rolar. A gente não pode perder a esperança. Todo mundo achou no meu stories que no meu Instagram, aquela foto que eu coloquei, entendedores entenderão? Essa foto aí? Claro que eu fiz isso porque eu tava grávida. Eu achei a ideia ótima. Mas você tá achando uma coisa diferente de mim? Pô, sabe que eu tava lá na dispensa agora, vendo o que que nós vamos cozinhar? Então, só que você não vai cozinhar nada porque eu já pedi pra separar umas coisinhas, porque hoje quem vai cozinhar sou eu. Só que é o seguinte. Quero ver isso. Vou fazer uma surpresa. Talvez se o meu intensivão de quarentena valeu a pena. Você só vai filmar, só vai me ajudar quando eu precisar muito. Eu tô livre hoje. Não, não tem ajuda, amor. Deixa eu te falar. Quando você assume, você assume. Eu quero comer e quero dar nota naquilo que você vai fazer. É um prato que fica quanto em três minutos e não é miojo. Meu Deus do céu. Eu tô vendo que tem muita dança, tem muita luva, tem muita panelinha nova. Olha, gente. Tem muita animação. Eu quero ver o que vai vir. Parece de brinquedo. Ó, é pra fritar um ovo, mas eu não vou usar pra fritar um ovo, porque agora eu aprendi a ser criativa na cozinha. Vamos aos ingredientes, tá? Peperontino, queijo parmesão. Lindo, hein? Lindo, né? Essa massa, que não fala português, esse restaurante, pra quem conhece, sabe que é uma maravilha, quem não conhece, eu vou te falar que é um espetáculo. Tem em Itália, tem em Nova York, tem no Brasil também. Ele é aquele chatinho, né? É, é o palhatele, ó. Palhatele. O palhatele. Exatamente. E a estrela do prato. Meu Deus do céu. Limão. É um limão pepper, sabe? Eu até comprei aqui, ó, um pouquinho desse limão pepper já, ó, pra dar uma intensificada no sabor. Não sei em que momento eu vou colocar, mas eu utilizarei. Azeite está hoje linda. Entenderam? Ficou bom? Ficou fácil? Ficou confuso? Mas parece que tem um... Ai, coisa linda, mamãe. Entendi. Ai, coisa linda, mamãe. Coisa mais linda, mamãe. Você hoje é convidado da azeite. Você é no de convidado. Olha o tamanho da criança. É o nosso urso, é o nosso urso. Bom. Tem coisa que você não falou antes. Você não falou. O alho. Ah, não. Esse alho, na verdade, ele não está na receita. Exatamente. Eu é que vou fazer aquele fundinho de panela. Você aprendeu com quem? Porque eu aprendi com o meu amor. Eu vou dar aquela passadinha, mas não vai alho nessa receita. É que eu não consigo pensar, conceber uma receita sem alho, sem cebola e sem peperontino. Eu já eliminei a cebola, porque a cebola não tem. Mas o peperontino e o alho, eu decidi colocar. Você quer ir para o lado de lá? Como é que é? Você vai destruir o tal. Não é louco. O que é isso? É um álcool um pouco mais potente. Vamos lá. Então é isso. Eu já vou fazer, eu vou adiantando um pouco a vida e vou ralar um pouco. Ah, você gosta desse aqui, né? Olha que lindo esse ralador. Você não pôs os olhos. É muito tensido para negócio. Está caindo o teu galão. Capricha. O que eu podia era ter pedido para o meu assistente já ter feito isso. Mas quando a gente se propõe a fazer, a gente faz tudo. Mas é que tem que ralar muito. Oxê, esse queijo é demais, né? Quer que eu dê um helper? Não, peraí. Você vai ficar longe na câmera. Ai, Adriane, por que você não compra um queijo já ralado? Por que nem o barato de ralar? O barato de ralar. Sim, olha lá. Olha o barato de ralar. Pode reclamar, hein? Não, não estou reclamando, não. A hora que esse queijo é má, ela não reviu. Acho que já está legal. Assim como o Alê, eu não consigo falar de medida, sabe? A coisa da medida certa. Não sei. Eu pedi para comprar outro limão, porque eu estou achando esse limão meio tristinho. Olha, estou achando esse limão meio amarelo, não verde. Ela está bonita esse limão. Você acha? Eu acho. O pessoal vai a raspa, a casca. A raspa da casca. Como a rasca? Mas aí, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ver. Está muito pequeno. É aí mesmo, é aí mesmo. Não, eu vi maiores. Eu que vi. Você não pode pegar a parte branca. Não sei. Ele fica... Você está me dando aula, Lelê? Não está resistindo? Eu estou com medo do meu almoço de saco. Está garantindo? Eu estou garantindo. Eu acho que está bom. Você acha que está bom? Está ótimo. Vou fazer até um coração para você. Mostra aí essa pasta. Mostra aí essa pasta. Bela pasta. Delicada. Não é delicada? É delicada. É a minha cara de delicadeza. Três minutos de cozimento. Estou já juntando o limão com o queijo. Todo o limão no queijo? Estou achando que vai faltar limão aqui. Tem muito queijo com pouco limão. Você acha? Acho. Mistura o limão no queijo, é isso? É. E depois? O azeite. Nesse momento? Nesse momento. Na verdade, o equivalente a mais ou menos três colheres de sopa de azeite. Aquele filme, né? Que a gente gosta. Aquele filme. Aquela colher que eu gosto. Aquabolendo. Olha lá. Cabriche. Bonito, hein? Acho tão bom, né? Vou virar uma papa. Essa é a ideia, né? A ideia é virar um molho, né? Ixi. Dá uma pina em cabeça, hein? Ah, deu uma mulada. Calma. Gosta muito? Olha, eu queria cozinhar chamando o Vitório, mas ele está no meio da lição. A gente ia te fazer uma surpresa, mas achei melhor não. Ele colocado também, né? Essa era a surpresa. Olha, está bonito isso aí, viu? Estou gostando. Agora, deixa assim, ó. Essa é a consistência? Deixa essa consistência. Está vendo? Azeitado, né? Azeitado. Mas também não muito. Deixa ele quieto. Vamos para a massa? Vamos para a massa! Vamos. A Cidinha fez o favor de comprar este limão. Olha que lindeza de limão. Vamos raspar ele também, né? Ah, tem que raspar. Pelo menos um, né? Vamos. Aquele sal para saldar a água, porque eu aprendi que tem que ser na água do mar. E agora, arrumar muito bem. Isso vai tudo ou não é metade, hein? Ah, vai tudo, né? É tudo? Não, não é tudo. Tudo que Deus quiser? É, tudo que Deus quiser. Vai que vai. Acho que isso vai ser o suficiente, não? Então vai, deixa. É que isso aqui vai servir para alguma coisa depois? Vai, vai fazer o mesmo. Vai, põe, põe, põe tudo, vai. Estou me olhando. Põe, 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 põe. Tem que marcar três minutos. Tá, estou marcando já. Você não vai fazer o alho lá? Então, o alho é assim. Na verdade, não é o alho. É duas coisas que eu quero fazer separadas. O que é isso aí que você está fazendo? Vamos fazer. O peperontino no mentone, não vai fazer o papiata, né? Legal. Eu juro que esse aqui não está na receita, gente. Esse aqui já foi para agradar marinho, tá? O que você está fazendo? O alho aqui. Voltando no alho. Não, para dar uma hora, está fria. Espera que é o que estou comandando aqui. Entendi. Não posso pôr a mão em nada. Só não quero que você perca os três minutos. Tá, perfeitamente, senhora. Não vou perder. Que demora! Você não precisa esquentar a panela. Você pode passar na panela assim mesmo. O gosto do alho pode ficar na panela. Essa é a ideia. A gente não vai comer na panela, né? Entendeu? Ó, gente, o peperontino já vem para a panelinha. Eu vou deixar esse alho aqui fazendo companhia com o peperontino e depois eu vou tirar. Gente, eu pedi um help só para ele me ajudar a tirar a massa. Não estava conseguindo. A massa é super delicada, então aquela delicadeza que vocês conhecem é necessária. Eu perdi o alho. Tudo bem, pode deixar ele aí. E agora? O alho está inteiro. Tá bom. O que você vai fazer agora? Agora eu vou tirar daqui e já vou pôr na outra. Eu posso misturar aqui também. Melhor, deixa eu melhor. Põe um pouquinho, gira. Depois põe mais um pouquinho. Mistura. Mistura com essa mesmo. Gente, são três minutos real. Vou pegar lá do fundo para mexer. Espera aí. Eu prefiro mexer com a outra. Mistura. Tá cheio de coisa maravilhosa. Não sei se tem outro. Gente, olha como eu não ganhei a matemática hoje. Deixa eu ver. Primeiro. Uau! Olha aí. Fique, você não tomei na matemática e eu estou fazendo um prato do zero sozinha. Olha isso, pai. Deixa eu ver. Muito bom. Eu adoro. Eu vou olhar para o carro. Muito bom. Parabéns, Fique. Olha aqui, sua mãe. Estou fazendo sozinha hoje. Isso eu não vou poder provar, né? Você sabe. Por quê? A gente tem umas coisas ali. Estou fazendo sozinha. É uma massa com limão. Estou finalizando. Um pouquinho de azeite. Essa pimenta branca que eu particularmente adoro. E o Alê nunca põe. Mas ela abre o sabor. Ela é apimentada e abre o sabor. É uma pimenta dourada. Não é branca, não. Nunca mais achei também. Comprei ela em Paris. Ó. Chique, hein, meu? Olha o que eu já comi dela. Eu fico tentando procurar. Nunca mais achei uma pimenta dourada. E agora? Mais fora do que dentro. Eu estou preocupada que eu perdi o alho. Um pouquinho mais. Pode colocar um pouquinho mais. Estou bem preocupada que eu perdi o alho. Não fica. Não fica. Limão pepe, o que é? É negócio de... É limão com pimenta. Nada mais que limão com pimenta. Não mistura de limão com pimenta? É. Ai, está bonito, hein? Vamos lá. Vai até fechar aqui a panela. Vai, né? Capricha, né? Capricha que eu quero ver o que vai acontecer. Estou tão curioso. Não me deixa ansiosa. Ai, gente. Aqui. Meu primeiro. Boa, Cidinha. Obrigada. Eu esqueci de botar a mesa. Tudo bem. Estava tão preocupado em fazer a comida que eu esqueci. Levanta aí. Mostra para a galera. Olha, gente. Calma que eu vou colocar o prato agora. Como é que finaliza depois com o azeite? Vou finalizar. Calma, não seja ansioso. Pode tirar essa luva, não pode? Deve ficar de luva forever. Não. Tirar na hora de comer. Olha a técnica. Olha. Aí, está bom. Seu prato, estou finalizando. Olha aí. Assim. Tá. Aí eu vou vir aqui, ó. Que é isso, manjericão? É. Olha aí. Olha que fofo. Lindo. Posso comentar? Pode. Espera aí. Tira uma foto também, né? Primeiro prato. Vamos fotografar, postar no Instagram e fazer tudo. Então, espera aí. Posso pôr um pouquinho de azeite no meu? Pôr a luva. Pode pôr um pouquinho. Ralador ficou no meu prato. Pode pôr um pouquinho de azeite. Gente. Olha a foto. Meu primeiro prato. Sozinha, hein? Olha o clique. Olha, meu amor. Primeiro prato da sua mãe. Primeiro prato que eu fiz inteiro. Sozinha. É um tagliatelle. Vamos fazer as massas preferidas. Um limão e pimenta. Vamos ver. Vai, a flexão. O que você acha? Isso aí, tô com medo. Vou com tudo? Vai. Boa, mega, mais ou menos. Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom. Prendeu, hein? Vai, o que que é? Aí, gente. Vitória, você não vai nem provar. Vai, meu Deus. Eu vou morrer. Muito obrigada pelo seu prato. Eu monto pra você, meu amor. E aí? Ah, ficou bom. Ficou leve. Se dá nota aí. Nota oito. Tipo tia? Entendi. Mas, deixa eu falar. Fala. Pra quem não sabe fazer nada sozinho. Não, eu adorei a receita, viu? Eu consegui fazer. Deu um charme nela. Coloquei o alho, coloquei o peperontino. Aliás, o alho tá mó sumido aí. Eu não esqueci de tirar. E, acho que eu posso ir. Rolou. Nham, nham, nham. Zuzu, 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 zuzu. Nham, nham, nham. E aí, Vi? Gente, agora eu vou provar. Eu já provei e achei um gostosinho, né? Mas agora eu vou provar ao vivo. Oficial, oficial. Vocês sabem que eu sou chato com comida. Dá pra provar? Porque ela comeu tudo. Então eu vou provar. Vou provar um de queijo, posso? Pode. Queijo padrão. Eu vou repetir, tá? Só para não falar, eu vou repetir. Ih, peguei um negócio de... Queijo de uma parmajana. Vai lá, Vivi. E aí? Vejo que todos quiseram. O que você achou, Dino? Acho bom. Bom, mas eu só posso não ver se é sem limão. Sem limão? O que você achou? Sem limão. Tô com limão. Como é que eu vou fazer um lemon pepper sem limão? Só pepper? Cidera. Cidera.